Graças a Deus, mais um capítulo da nossa série Significados Bíblicos. O que significa quando tem o visão, o sonho com portas e janelas? Alguém sonhou, teve uma visão, me trouxe um recado de Deus, que eu abria uma porta, que uma porta se abria uma janela. A palavra sempre nos diz que porta é oportunidade. Porta é algo que está enterrado e precisa ser liberado. Deus vai te abrir uma porta, então algo vai ser liberado para você. Toda vez que Deus se referir à porta com você em visão, sonho, etc., Ele está falando de alguma oportunidade que está pendente para ser resolvida. Ah não, mas eu vou para tal lugar, vou mudar para tal lugar e Deus te mostra a porta podre. Ah, Ele está dizendo que os alicerces daquele lugar não são compatíveis. Ah, mas o lugar é lindo, porém a porta está podre, a porta está manchada. Olha, o lugar tem a benção, porém a maneira como eles estão cuidando do lugar está nebulosa. E janelas, janela é conquista, é visão. Abre janela quem quer ver. A janela, quando Eliseu olhou para o rei e disse, abre a janela, atira flechas de conquista. Sempre que Deus fala que vai abrir janelas do céu, é uma conquista que vai vir do céu para nós. Toda vez que Deus te der visão com janela, que Ele te der visão ou sonho ou profecia, Ele está falando de visão ou de ministério. Ah, eu tive sonho com uma janela que é do teto até o chão. Teu ministério, a visão do teu ministério é muito grande. Ah, eu vi uma janela, mas eu não consegui abrir. Deus está dizendo para você, eu estou querendo te mostrar algo que tem a ver com uma oportunidade ou com ministério, mas você não está vendo, eu preciso olhar mais. Ah, tem uma janela do meu lado, eu pensei em abrir, mas não abri. Deus está dizendo, eu tenho te dado a janela da conquista, tem uma conquista, mas você não tem dado o devido valor. Então comece a prestar atenção, a associar melhor, quando Deus te fala de porta, de oportunidade ou de janela de conquista de visão. E você vai ver como a voz de Deus vai clarear muito na tua vida. E quando eu olho para uma janela, eu estou vendo, enfim, o que eu estiver vendo atrás da janela. Atrás da janela é a visão que Deus está te dando para aquele assunto que tem que ser. Deus te abençoe.